Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente resolveu fazer um churrascão aí pra comemorar o final de ano. A gente tá aqui no nosso apartamento em São Paulo. Vai ser meu primeiro churrascão depois da competição. É, o José competiu aí, vocês viram aí tudo no canal dele. E agora o Zé Alvarenga no Campeonato Sul Brasileiro na categoria Classic Physique. E aí gente, olha só que legal a churrasqueira que a gente tem agora aqui, nossa nova churrasqueira. A gente tem essa churrasqueira, ela é bem pequenininha e compacta pra usar no apartamento. Bem linda, ela vem com, ela é toda preta, né? E ela vem tipo em um formato de carrinho. E aí com uma tábua aqui do lado de apoio, ali do outro lado também. Já vem com grelha, já vem com isso aqui também. Essa aqui é a legítima churrasqueira pra fazer o churrascão na laje, né? Esse aqui é o churrascão na laje chique que a gente vai fazer hoje. Aqui no nosso apartamento. E ela é bem pequenininha, então não ocupa muito espaço, a gente amou. E quem mandou pra gente foi a Panorama. Vocês lembram aí da Panorama? Já falei pra vocês várias vezes sobre eles aqui no canal. E eles tem um site muito legal que tem vários produtos pra casa. Então eles mandaram pra gente... A churrasqueira maravilhosa. Aí mandaram também um kit, gente, de churrasco, ó, da Tramontina. Que vem com esse pegador, vem com a faca e vem também com garfo e faca. Eu deixei lá na cozinha. É, depois a gente vai comer o churrasco aí, a gente mostra pra vocês o kit também. Coloca uma foto aqui do lado desse kit que é muito legal. E eles mandaram, ó, um afiador de facas também pra gente. E pera, pera, é uma coisa que eu pensei que eu nunca ia ter na minha vida. Gente, eu sempre quis ter isso aqui. E aí eles mandaram de presente dois pra gente, copo Stanley. Eles tem pra vender lá no site. É o copo de urso com asa que mantém a cerveja gelada. E é muito bom mesmo. A gente já tá tomando há algum tempo aqui, ó. Tá tudo com gelinho aqui dentro da bebida. E aqui fora tá um calor do cão. E lá na Panorama tem toda a linha Stanley. Garrafa térmica, tem tudo. Tem tudo lá pra vocês. Inclusive tudo isso aqui que a gente mostrou, a churrasqueira, os kits. Tem outras opções também no site, não só desses produtos, mas de outros produtos similares também. Vou deixar o site da Panorama aqui embaixo pra vocês irem lá conferir. E utiliza o meu cupom que tá aparecendo aqui na tela, ANABOK, pra você ganhar desconto no site. 10% de desconto. Então aproveitem aí a churrasqueirinha agora, como a gente vai aproveitar. Vamos fazer um churrasco. E o que a gente vai botar só pra essa churrasqueira? Pera, 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 que agora chegou a hora do brilho, né? Do brilho. Do dia. Vamos começar, gente, com esse bife ancho aqui. Bife ancho black, marmorizado. Ó, a gente pegou duas carnes. Uma carne que eu nunca comi na minha vida, que eu tô muito, muito, muito ansiosa pra comer. Sempre ouvi falar. É que nem caviar. Eu sempre ouvi falar, mas nunca comi. Então, essa é a estrela do vídeo, né? E a estrela, então, desse nosso churrasco vai ser o bife ancho, o aguiu. É o aguiu ou o aguiu? Tem gente que fala o aguiu, tem gente que fala o aguiu. Eu falo o aguiu. Eu também falo o aguiu. E o aguiu é aquele boizão preto, lindão, que tem muita gordura na carne dele, né? Ele é aquela gordura marmorizada, entremeada na carne. Eu nunca comi, tô bem animada pra experimentar. As pessoas falam muito bem desse corte de carne aqui. E vai ser assim, ó. Só esses dois pedacinhos de carne aqui já foi o orçamento, né? Né? São caros. Mas a gente vai ter acompanhamentos também. E dessa vez, será que eles serão a melhor carne do churrasco? Eu acho que sim, mas eu espero que sim, porque foi bem mais caro. Esse aqui é o pão de alho, ó, da Santa Massa, que a gente sempre compra aqui toda vez que a gente vai fazer churrasco. E dessa vez eles mandaram pra gente de presente, fomos notados. Verdade, isso aqui tudo é presente, ó. Turma da Mônica, esse pão de leite é uma delícia. E tem novidade, pão de cebola, é do Cebolinha, ó. E o tradicional pão de alho, que é o que a gente gosta. Então temos essas três opções aí de acompanhamento pras nossas carnes maravilhosas. Um baita de um churras pra dois, hein? Nossa, sensacional. E ali, ó, o fogo... O nosso braseiro? O braseiro tá pronto, filho. O carvão já tá em brasa, então acho que já tá na hora da gente colocar nossas carnes. Por quê? Tamo morrendo de fome. Ai, tô cagado de fome. Saudade que eu tava de fazer um churrascão aqui com vocês, hein? Faz tempo que eu não aparecia fazendo um churrascão, então hoje tô bem feliz de estar fazendo esse churrasco. E de experimentar uma coisa que eu nunca, realmente nunca, comi na minha vida. E olha só que legal que é essa peça aqui, ó. Esse aqui é o bife ancho de Wagyu. Dá pra ver que ele é super entremeado. Tem essa camada de gordura aqui bem grossa no meio. E realmente é... Estamos diante do infarto do miocárdio, né? E esse aqui é o outro bife ancho, ó. Esse é o bife ancho black. Dá pra ver bastante diferença, que é bem menos entremeado. Mas esse nosso churrasco vai ser o churrascão do bife ancho. Então a gente vai dizer, se a gente sabe diferenciar o bife ancho normal do bife ancho Wagyu e as diferenças. Nossa, eu vou me culpa de vendado? E o bife ancho, ele é o filé da costela, né? E eu sou, putz, um amante de costela. Eu vou cortar mais ou menos a mesma grossura do outro. E esse bife ancho black aqui também não fica devendo não, hein? Também é bem marmorizado, ó. O que você acha, amor? Vamos fazer esses dois? Vamos. Tá, então vamos fazer assim, ó. Quem faz carne de Wagyu não coloca sal antes. Por quê? Porque eles usam sal de barrilha e não sei o quê. Nessa casa nem entra sal de barrilha. Não, e a gente já provou dos dois jeitos e a gente prefere o nosso jeito. Prefere o nosso jeito. Quem vai comer a gente e a gente vai dizer se é bom, se é ruim. Porque, como eu diria, já cansa ou tem carne, só tem comida boa ou comida ruim. Então, sim, vou colocar sal grosso antes. A gente tem a impressão que o sal grosso depois não tempera a carne. Não fica o gostinho salgadinho na carne que a gente gosta, né? Não, mas esse sal lebre ali é muito bom. Ele tem um sabor diferenciado também. Então, vamos lá? Vamos para a nossa grelha? Olha o chiadão. Olha o chiadão, braseiro nelas. Olha, o da esquerda é o black e o da direita é o aguil, entendeu? Uma coisa muito legal que a Panorama mandou para a gente também é essa luva aqui. Só quem é churrasqueiro sabe a importância dessa luva e o grampo comprido para a gente manusear as carnes aqui. Nosso pão de alho e pão de cebola já estão aqui na grelha. E agora vou virar, olha, nosso bife black. Vou virar nosso bife black. Bife ancho black. Como diria nosso amigo Gaba, o efeito de marlardi está aqui, hein? E vou virar agora o aguil. Retiramos. Olha que tábua mais linda. Olha, aqui temos pão de cebola, pão de cebola, pão de alho. Vai, corta aí para a gente o bife ancho black. Eu posso cortar assim ou assim? Assim. Assim? Isso. Tá. Hum, está suculenta. Essa aqui é para quem gosta de carne mais passadinha, né? Tipo, ao ponto para mais. Olha, tá bem rosadinho dentro, hein? Hum, hum. Mas... Mas tá suculenta, ó. Tá suculenta. Olha o caldinho saindo. E o pessoal... Tem gente que gosta mais mal passado, né? Eu também gosto. Só que como é a primeira vez da churrasqueira, ainda tô pegando as manhas. Você achou que ela tava menos forte, né? Achei que tava menos forte, mas ela tá rosadinha. Olha aqui, eu gosto assim. Acho que a maioria do pessoal aí vai gostar também nos comentários. Porque quando você faz carne muito mal passada, o povo não curte muito não. Verdade. Ó, mas aqui já tá mais no jeitinho que você gosta, meu amor. Mas essa carne ainda tá rosa. Na embalagem tava escrito black. Ó, ela tem bastante gordura dentro. Sim. Essa aqui foi quase só gordura. E agora corta pra gente o bife de aguil. Assim? O pessoal vai dizer que eu estraguei o bife de aguil, hein? Essa aqui tá black. Ó, já dá pra ver que ela é bem mais suculenta, né? Mas aquele suquinho da gordura que é uma delícia. Eu amo, pelo menos. Tá rosadinha também, né? Sim, tá no ponto. No ponto que eu gosto. Ó, até que eu achei que o ponto tá bem legalzinho. Essa aqui é o aguil e essa é a black, amor. Vai começar por qual? Eu vou começar pela black. Então vai. Peguei um pedacinho. Olha. Nossa. Desmanchando. Desmanchante. Seria pra banguela, né? Nossa, muito boa. É macia? Macia, suculenta, desmancha. Amei. Nossa, muito bom mesmo. Sabor muito bom. E agora vai pra o aguil. Ó, ela também, por ela ser uma carne bem tremeada, ela também se desmancha. Nossa, desmancha muito. Olha. Caramba. Coisa mais linda. Nunca tinha visto. Nunca tinha visto, nunca comi. Vamos ver se é tão diferente assim, se vale a pena. Nossa. Mas é muito boa. O sabor é diferente? É diferente. É? Juro pra você. Agora que eu comi uma que, né, assim, é um corte super top também. E só que não é o aguil, e essa aqui que é o aguil, e aguil tem um sabor diferente. É mesmo? Mas é, mas não dá pra explicar o que que é diferente. Você acha que ela tem um sabor de carne mais forte? Não. Eu não achei assim, nossa, tipo, que nem as vezes a gente come uma carne que tem um sabor mais forte, tipo um cordeiro, alguma coisa assim, você fica aquele sabor presente. Essa aqui eu achei, assim, é um sabor suave. Carne mesmo, só que tem um leve gostinho diferente. Não é assim também, nossa, esse gosto aqui dessa carne é super diferente, nem parece que eu tô comendo boi, não. É um boi bem gostoso. O que mais me chocou foi isso dela desmanchar, dela ser super macia, e tem uma leve diferença aí do bife normal pro bife de aguil. Moleque, eu tô ansioso. Eu também vou começar pela black, né? Eu sou mais brutão, vou pegar assim, ó, um pedação. Macia, gostosa, suculenta, desmanchante esse bife ancho black. Muito bom, né? Meu Deus. Não tenho o que falar, né? Melhor que picanha. Eu também prefiro mais o bife ancho do que picanha. Porque a gordura já tá ali entremeada, não é aquele negócio separado, tá? Você fala, meu Deus, eu tô comendo tanta gordura. É, tá entremeado, fica mais macia a carne. Tá comendo gordura igual, né? E agora o aguil. Olha isso aí. É muito macio. É impressionante. Assim, é uma carne pra uma ocasião especial, né? Porque realmente é bem caro. Não tem um leve gostinho diferente? Tem. Não é que a carne é mais forte? Não, não. Não é que ela tem mais gosto? Não é mais forte, mas o gosto, o sabor dela realmente é diferente. Ah, e deixando claro que a gente temperou as duas exatamente igual. Sal grosso. Foram feitos na mesma hora, no mesmo carvão. Ó, nossa. E o sabor da gordura dela é muito gostoso. Eu adoro gordura. Eu gosto de gordura sim, quando ela tá derretida. Não a gordura da picanha, que é aquela parte dura, sabe? Nossa. Eu gosto dela molinha, entremeada na carne. Gente, que sensacional isso aqui. Pensei que ia ser uma carne muito pesada, sabe? De você comer gordura assim, já se sentir empanzinado. Mas não. Dá pra comer tudo isso aqui. Feliz. Feliz. E é aquele negócio, né? É uma carne assim, uma comemoração. Esse aqui é o meu primeiro churrasco depois da competição. Esse bife custou 115 reais. Um bife. Um bife. Quanto que é o quilo? 300? 300 e 98 reais. Claro que a gente comprou aqui pra fazer o conteúdo pra vocês. É a primeira vez na vida que a gente tá comendo uma carne tão diferenciada. Mas eu achei que valeu a pena. Valeu a pena, mas assim, num churrasquinho pra dois, pouquinha quantidade, né? Hum, hum. É assim, um bife pra celebrar. Né? Você não vai fazer um churrascão aí pra 20 pessoas e comprar um boi o Aguiú pra fazer. Uma alcatrinha Angus que tá, nossa, sensacional. Nossa, já é perfeito. Hum, outra coisa que eu tava ansiosíssimo pra provar é o pão de cebola. Essa é a novidade, eu nunca comi o pão de cebola também. E é aquela qualidade de santa massa, né? Mas será que é novidade mesmo? Porque parece que eu já vi no mercado. Ah, tá. É novidade pra mim. Eu nunca tinha visto. Não? Eu já vi no mercado, eu fiquei pensando, eu acho que não é tão recente. Nossa. Tem gosto de alho ou só cebola? Não. Cebola, sério, prova isso aqui. É pura cebola? Não, cebolinha gostosa, parece ser até um gostinho de caramelizado assim. E super maciozinho, com muito molhinho por dentro. E aí, preferiu o de cebola? Ou se ainda se mantém no pão de alho tradicional? Comeria qualquer um tranquilamente. Nossa, muito bom. Mas dessa vez o pão de alho não é a melhor carne de churrasco, né? Não, dessa vez não. Vamos se divertir. E ainda tem sobremesa, né? Então, a primeira vez ainda fica. Gente, segundo round, hein? Vou falar uma coisa agora pra vocês. E depois de comer, ela é realmente uma carne um pouco mais pesada. Tipo uma costelona assim, sabe? Mas não deixa de ser uma delícia. Tanto que a gente colocou até mais uma aqui pra assar. E a gente colocou também... Fiz um espertão aqui, ó. Mais uma da outra, né? É, a gente colocou... Não temos mais... Acabou o nosso aguil, tá? Só tinha um pedacinho. A gente colocou agora o nosso bifinho chublek. E eu fiz aqui um espetinho de pãozinho de doce de lei de santa massa. E já coloquei aqui também. Coloquei uma... Eu ainda tô aprendendo a lidar com essa churrasqueira, tá? Queimou. Deu uma leve queimadinha no pão de cebola. Mas é aquele meme, você já viu? Você tá aqui olhando pro pão de alho. Você tomou a cervejinha, ficou assim. Mas esse aqui é pão de cebola. Eu adorei o pão de cebola. Gostei tanto quanto pão de alho. Só que pão de alho eu já conheço de longa data, né? Então eu coloquei aqui um pãozinho de cebola, que tá bem gostoso. E a nossa grelha continua bonitona aqui, hein? Nossa. Pô, churrasqueirinha legal, hein? Pra ter no AP. Muito legal. Vai pouquinho carvão, economiza o carvão. Ela é potente. Aça tudo rapidinho. Nosso churrasquinho foi feito em 20 minutos. Meia hora. Já estamos quase satisfeitos. E olha só, essa aqui eu não vou deixar queimar não, hein? O segundo round tá pronto. Eu fiz mais um pãozinho de cebola. Olha só. Aqui, ó, pãozinho de cebola. Pãozinho de cebola sensacional. Antes da gente ir pro nosso segundo round, vamos abrir nosso segundo estômago, né? Como que a gente faz isso? Com um docinho. Olha esse pão doce aqui, gente. Um docinho de leite. Nossa. Isso aqui no churrasquinho. Você vai conquistar todo mundo com esse pão doce aqui. Nossa, muito bom. Oi, ficou bem legal aqui nossa área de churrasco, né? Essa aqui é a bancadinha do José de fazer os rios dele. Serviu como a nossa mesinha de apoio. E aqui a churrasqueirinha aqui do lado. Nossa, sério, tô apaixonada nessa churrasqueira. Vamos fazer churrasco sempre agora aqui. Incomodar os vizinhos. Convidar os vizinhos. Convidar, né? Os incomodados que se sentam convidados. É gostosinho, amor. Misturando doce com o salgado. Peguei o pãozinho doce. Ficou bom esse agridoce, hein? Ficou? E agora é? Ah, é muito fácil. Entre o bife black e o aguil, qual você voltaria a comprar? O black. Pelo valor, né? Só pelo valor. Claro que foi só pelas características. O bife black, ele é mais custo-benefício na minha opinião. O aguil é mais gostoso, mas é muito mais caro. É assim, aquele negócio, é pra você fazer uma celebração. Provar uma coisa diferente, né? Provar uma coisa diferente. Eu acho, eu nunca tinha... Sabe por que a gente nunca tinha feito esse churrasco? Nesse vídeo? Porque a gente pensava que não valia a pena. Mas pra uma celebraçãozinha com pouca gente, com certeza vale a pena. Você comprar um bifezinho assim, especial. Preparar de uma maneira bacana. Porque eu achei, assim, uma coisa que você tem que provar com menos uma vez. Porque às vezes a gente vai num restaurante caro e paga num prato mais de 100 reais. Então, assim, se você for parar pra pensar, pra você experimentar uma vez, vale a pena. Vai pagar 100 reais e vai comer uma coisa que você nunca comeu antes. Bom ponto de vista. Porque eu e a Ana, a gente foi num restaurante aqui esses dias e eu pedi uma parmegiana. E a parmegiana foi 140 reais. Eu tô passada, chocada. Então, dá pra comprar um bifão. E a Kit é mais bife do que lá na parmegiana. Só o dobro. De carne. Mais uma carninha. E é dessa vez pra acompanhar o pãozinho de doce de leite. Que ele me lembra muito o gostinho de churros, né? Parece muito um churros, porque ele tem uma canelinha. E o legal é que se você comprar esse pãozinho de doce de leite, a sobremesa é a coisa mais simples. Que você já faz na churrasqueira também. É verdade. Você nem sai da churrasqueira pra fazer a sobremesa. E tá, aqui só que você tem que deixar um tempinho, porque ó, o barulho vem borbulhante. É, vem branco. O pãozinho vem quente. Nossa, eu amei esse nosso churrasco. Acho que foi o meu churrasco preferido de todo o canal que a gente já fez até agora. Eu achei que foi um dos melhores churrascos que a gente já fez aqui. A gente tava com o pé atrás, realmente, de fazer esse vídeo provando. Mas eu aprovei. E você, amor? Ah, eu achei também que a carne e o aguil não ia ser nada demais. Mas foi diferenciado, né? Me surpreendi. Me surpreendeu também. Não que agora eu vou comer o aguil todo dia. Que o pessoal olha assim e fala, nossa, agora eu vou comer carne de aguil todo dia. Provei o aguil pela primeira vez na vida. Primeiro comentário. Cadê o minimalismo? É. Nada a ver. A gente tá provando uma coisa que a gente nunca provou. É uma experiência, né? Experiência, caramba. É isso aí. Investi em experiências. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já comeu o aguil ou aguil, comenta aqui embaixo o que você achou da sua experiência. Porque a gente gostou. Pessoal, lembrando que esta churrasqueira maravilhosa aí. Essa aqui não só pra apartamento, mas pra você comprar, pra colocar na sua casa. Super prático, super rápido de montar. Tem até rodinha, ó. Então, é muito legal. Você pode levar por vários lugares da sua casa, pro jardim e tal. No apartamento também. Achei ela ótima, porque ela é super compacta. Tem esse modelo e tem outros modelos também no site da Panorama. E também, gente, todos os utensílios que a gente utilizou pra fazer o churrasco. A tábua, a faca, o pegador, o garfo pra cortar. Tudo tem lá no site da Panorama. Inclusive, o copo Stanley. E tá geladinho, hein? Que realmente, ó, tão ouvindo, né? Tá até com gelo aqui dentro. Ele realmente funciona. Também tinha minhas dúvidas se mantinha mesmo as bebidas mais geladas e mantém. Então, vale a pena sim o investimento aí. Inclusive, olha só que ideia legal. Pra você dar de presente de Natal pra um amigo secreto ou pra alguém da sua família. Vai fazer um amigo secreto. Meu, isso aqui, não tem como a pessoa não gostar. Com certeza ela vai gostar. Então, presentão aí de amigo secreto. Kit de churrasco também. Vai presentear alguém. Tenho certeza que eles vão amar. Acesse o site aqui da Panorama. E use o meu cupom ANABOKI pra ganhar 10% de desconto em todo o site. Já garantei aí os seus presentes de Natal. Pra você que vai presentear. Ou se presentear também, né? Porque você merece. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa bastante like. Comenta aqui embaixo. Carne de Wagyu. Pra eu saber que você chegou até o final do vídeo. Um beijão. E até os próximos. Tchau. Feliz Natal e Feliz Ano Novo.